Fala família, beleza? Seja bem-vindo ao MMA Global. Charles Oliveira foi implacável em sua busca pela vitória no UFC 300, mas a resistência de Armand Saru quem freou a alegria do brasileiro neste sábado. Em luta eletrizante na Timo Bayereno, o brasileiro dominou grande parte do primeiro assalto e chegou perto da finalização em duas ocasiões, mas o Armênio resistiu com bravura e se recuperou para conquistar uma decisão dividida. Charles com o resultado volta a ser derrotado e fica distante de revanche com o Islamahatchev e nova chance pelo cinturão dos leves. Em sua carreira no MMA, o brasileiro soma 34 resultados positivos e 10 negativos. Por outro lado, Tissarukian passa por grande desafio e vislumbra ser o próximo desafiante ao título do russo. O Armênio, que é o quarto colocado do ranking, deve subir posições e tem um histórico atualizado de 22 vitórias e 3 derrotas. A primeira ação da luta foi de Charles, que chutou de Tissarukian no momento certo e tirou a base do Armênio. Charles então deu o bote na guilhotina e por pouco não pegou. Armand resistiu, mas o brasileiro partiu para a montada desferindo duras cotoveladas. Contudo, o adversário foi preciso e conseguiu raspar para chegar na base forte. Charles se desvesseleou e em determinado momento acertou uma pedalada ilegal no roche de Tissarukian. O árbitro viu o lance, chamou o médico para avaliar e decidiu por não tirar o ponto do brasileiro. O ex-campeão na reta final conseguiu ficar de pé. No começo do segundo round teve Charles acertando um bom cruzado, facilmente absorvido por Tissarukian. O Armênio, por sua vez, decidiu por investir em chute na linha de cintura e na primeira oportunidade quedou para desferir com a tovela das brutais que abriram o supercelho do brasileiro e fizeram com que ele sentisse no final do round. Charles ainda quase deu o bote no triângulo, mesmo por baixo, e não teve tempo de finalizar. O terceiro e decisivo round seguiu tenso, com ambos os lutadores tendo bons momentos na trocação. Contudo, Charles ficou perto da grade e sofreu queda crucial para o Armênio, que chegou nas costas e trabalhou por cima. Charles deu a volta por cima e ficou com o triângulo de mal ajustado, mas Armand resistiu bravamente até o final. Então é isso, galera. Não deu para o Charles. Mas e aí? O que vocês acharam dessa performance do brasileiro? Ele foi passivo demais nesse terceiro round? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscrevam no canal. Deixem o like, que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!